Vamos ler a Palavra de Deus, vamos ler o que está escrito aqui no Evangelho de São Marcos, tá? Você lê também aí, me ajude aqui para a gente ler porque acho tão bonito quando a gente lê a Bíblia junto assim, né? Parece uma sinagoga, uma coisa assim, bonita, né? Vamos lá. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar Eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga chamado Jairo e vendo, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou Minha filhinha está à morte Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá Amém? Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos? Vocês sabem quando a gente está assim desesperado porque nós estamos vivendo uma situação que você percebe que é mais forte que você e que você não tem domínio sobre a situação ou sobre o problema sobre a dificuldade é sem dúvida alguma uma das coisas mais desesperadoras que existe é aquele sentimento de impotência de impossibilidade quando você percebe que você está diante de uma situação que você não tem muita coisa para fazer é aquela sensação que você tem que você esbarrou nos seus limites eu cheguei onde tinha que chegar esbarrei nos meus limites não tenho mais o que fazer essa sensação ela de vez em quando ela nos toma às vezes nós estamos nos sentindo assim quem sabe você está aqui nesta tarde e você está vivendo esse sentimento essa sensação de impossibilidade talvez não com um problema igual desse rapaz aí mas talvez outro tipo de problema outro tipo de situação talvez uma situação muito pessoal talvez algo que você não sabe mais como lidar e aquela sensação que você tem quando você está diante de algo é desafiador demais para você que vai além das suas forças que você para tentar viver você diz eu vou ter que me acostumar com isso mesmo sendo desconfortável para você mesmo sendo difícil para você sempre nós tomamos às vezes essa atitude eu vou tentar conviver com isso e você tenta conviver com algo que é difícil para você mas você faz isso e sobrevive ou tenta viver com aquilo por impotência mesmo por incapacidade por não ser capaz de lidar e de superar tal dificuldade isso talvez é uma das sensações mais difíceis mais complicadas que um ser humano vive e nós vivemos isso quase que constantemente só que quando nós estamos assim nós sabemos que nós temos um recurso com os quais a gente se apega muito que é esse recurso da fé mas às vezes a fé nossa ela fraqueja não é fácil manter a fé não é fácil você acreditar que vai ser com você diferente unicamente porque você está crendo em Deus tem pessoas que não conseguem se manter infirme nessa crença tem aqueles que se abalam muito fácil tem pessoas que jogam a toalha e se entregam no meio de qualquer dificuldade de uma maneira muito rápida tem gente que não tem nenhum tipo de capacidade de reação diante das lutas diante das dificuldades mas que se entrega facilmente e isso não é uma coisa que Deus está querendo Deus não está querendo que você se entregue fácil porque a batalha está difícil porque a situação possa parecer desfavorável para você Jesus está querendo que você continue confiando e acreditando mesmo quando tudo diga para você que não dá mais mesmo quando tudo fique apontando de uma maneira totalmente negativa para você Jesus Cristo quer que a sua fé se desenvolva exatamente no meio dessas impossibilidades quando você não consegue ver nenhuma possibilidade diante de tudo que você possa estar vivendo Jesus quer que você continue confiando porque a fé ela se desenvolve ela se agiganta quando você está mesmo diante dos grandes desafios porque quando você consegue a glória de Deus é maior o poder se revela e você começa a perceber que não há desafio que não possa ser superado se você realmente estiver amparado e sustentado por Jesus Cristo aí você vê a situação desse homem aqui ele era um pai um pai bom pai amoroso porque de repente pode ter pai que não seja tão bom tão amoroso como ele era mas ele era daquele pai apegado a filha que era a única filha que ele tinha pense a paixão dele por essa menina uma meninazinha que já estava na pré-adolescência com 12 anos deveria ser alegria da casa dele deveria ser aquele presente dado a ele a esposa dele e de repente a menina adoece a menina adoeceu quando ela adoeceu com certeza ele foi atrás do recurso como todo mundo faz vamos tentar resolver o problema dela mas chegou um momento que ele percebeu que ele estava sendo vencido pela força do problema revelado ou manifestado através de uma doença e os problemas se manifestam também através de doenças se torna um problemão para a vida da gente e ele estava assim já sem saber o que fazer Jesus estava vindo de um determinado lugar de uma província e esses dias de Jesus estavam dias agitados Jesus estava super ocupado esses dias ele estava vindo lá da província dos Gadaren onde ele tinha libertado aquele homem que tinha uma legião de demônios que saíram e se precipitaram ou entraram dos porcos que se precipitaram dentro dentro do mar da Galileia e Jesus estava vindo dessa experiência de libertação de um homem totalmente oprimido totalmente endemonhado e aqueles dias estavam dias agitados para Jesus porque ele estava atendendo as pessoas e era muito problema na vida das pessoas ele tinha acabado de libertar esse rapaz quando ele desceu se acredita eu estava lendo aqui os teólogos falando que ele desceu numa cidade chamada Curse ele desceu em Curse quando ele desceu lá o Jairo que era o pai da menina já estava praticamente lá esperando Jesus ele foi para lá encontrar com Jesus tudo indica que ele morava em Cafarnaum ele pegou foi ficava mais ou menos a nove dez quilômetros de distância e foi lá encontrar com Jesus nesse lugar chamado Curse quando ele chegou lá Jesus estava lá ele procurou Jesus se apresentou ele era chefe da sinagoga o que era isso? ele era administrador do templo ele era um camarada que tinha uma função religiosa ele ficava dentro do templo ele que dava palavra oral ele que organizava os cultos que eram feitos dentro da sinagoga era ele que era como que o organizador de tudo lá essa era a função dele ele foi lá e procurou Jesus explicou para Jesus o que estava acontecendo que a filha dele estava muito doente que ele estava precisando de ajuda e que ele precisava muito que Jesus Cristo fosse até a casa dele que provavelmente era de Cafarnaum para poder colocar a mão sobre menina para poder curar a menina ele foi lá especificamente para pedir para Jesus para Jesus ir até a casa dele porque ele estava tendo um problema em casa e o problema que ele estava tendo em casa era um problema de saúde ausência de saúde da vida daquilo que ele mais amava que era exatamente a filha dele às vezes a gente para para pensar que parece assim que sempre os problemas vem muito para casa porque com os problemas que chegam na tua casa são os problemas que mais te fragilizam são os problemas que você tem em casa quando você tem um problema lá no trabalho na hora que você sai do trabalho que você chega em casa você entra numa outra atmosfera aí você praticamente vai começar a ruminar aquela situação quando você voltar para o trabalho no dia seguinte mas os problemas que você tem em casa são os problemas que mais desgastam a pessoa porque pelo menos a base da sua vida é exatamente a sua casa e a sua família se você tem um problema lá dentro você se desestrutura emocionalmente para qualquer outro trabalho que você possa ter que fazer porque pelo menos nós entendemos que a nossa casa é um lugar que você vai exatamente para poder simplesmente renovar as suas forças se fortalecer procurar um pouco se despedir daquele peso que às vezes você tem no seu dia a dia na sua rotina diária e depois então que você vai para a sua casa se você tem um lá abençoado se você tem uma casa abençoada uma casa onde há união onde há unidade onde as pessoas se ajudam onde as pessoas realmente se compreendem e se fortalecem dentro exatamente desse ambiente familiar você está preparado para qualquer luta você está preparado para qualquer dificuldade porque você sabe que tudo aquilo que você gastar lá fora em batalha por si mesmo e pela sua família você recupera quando chega dentro da sua casa se for lá estruturado mas se for um lar desestruturado você se fragiliza demais no caso aqui o lar dele estava atingido pela doença mas às vezes o lar pode ficar atingido pela contenda pode ficar atingido pela incompreensão pode ficar atingido pela agressões físicas e na maioria das vezes que prevalece são as agressões verbais às vezes o lar fica comprometido e o ambiente fica desfavorável porque é um ambiente de grosseria e não tem coisa que mais machuque que mais revolte as pessoas do que grosseria e às vezes você está convivendo com esse grande problema dentro de casa que é o problema da grosseria você ouve coisas escuta coisas e tem que estar cedendo o tempo todo diante de pessoas que às vezes não tem o mínimo de noção da importância de viver em paz de tentar compreender de tentar administrar de uma forma sábia os seus conflitos e tudo isso desgasta tudo isso abala mas o abalo da doença é alguma coisa que quebra todo mundo que mora dentro de uma casa era o que estava acontecendo com ele ele disse Senhor vai até a minha casa coloca a mão sobre a minha filha para poder sará-la Jesus está bom vamos lá eu vou lá com você Jesus saiu junto com ele no meio do caminho ele presenciou um milagre ele viu quando uma mulher foi curada porque tocou nas vestes de Jesus e teve uma hemorragia estancada ele presenciou aquilo ali e quando ele está para sair depois daquele milagre chega uma comissão da casa dele um grupo de pessoas Jairo olha vim te informar aqui que é melhor você voltar para casa imediatamente não incomoda mais Jesus deixa Jesus para lá não incomoda mais o mestre porque a gente veio trazer a notícia para você que a sua filha acabou de morrer ela morreu meu irmão Jesus olhou para o Jairo o Jairo desabou porque ele estava se agarrando daquele fiozinho de esperança ele foi atrás de Jesus querendo que Jesus fosse lá de repente ele chega recebe notícia olha não tem mais nada para fazer a menina morreu desiste incomoda nem incomoda mais Jesus Jesus olhou para ele e quando Jesus olhou para ele Jesus disse uma palavra muito linda que é a palavra que ele diz para você você que está aí abalado você que está praticamente descrente de tudo você que está aí sem forças você que está achando que tudo acabou você que está achando que não tem mais nada para ser feito como ele estava sentindo isso que não tinha mais nada para ser feito que a situação era uma situação perdida uma situação sem volta uma situação sem saída os mesmos sentimentos que às vezes permeam o nosso coração diante de situações maiores do que a gente coisas que a gente não consegue superar nós somos dominados por esses sentimentos de desânimo não dá mais já fiz o que tinha que fazer eu desisto lavo as mãos entrego tudo isso vai enchendo o nosso coração como deve ter enchido o coração dele quando ele presenciou que um grupo de pessoas chega na casa e ele diz não faz mais nada desiste porque a tua filha já morreu Jesus olhou para ele e disse as palavras mais lindas que eu já vi Jesus disse não temas crê somente amém para jogar ele para cima porque ele já tinha já tinha desabado Jesus não temas crê somente amém te vira para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim não temas crê somente amém Jesus disse essas palavras Jesus deu essa força para ele disse essas palavras para ele para ele não desanimar para ele não se entregar para ele não desabar e Jesus diz as mesmas palavras para você que já desabou você que já se entregou você que já acha que não tem mais nada que possa ser feito você que já se perdeu na força das suas dificuldades e dos seus problemas Jesus Cristo diz para você não temas crê somente crê somente porque não existe coisa pior do que o temor das coisas quando você teme é porque você ocupa o lugar da fé e temer é medo e a palavra de Deus fala lá no livro deixa eu ouvir de Paulo falando a Timóteo que o Espírito que Deus tem nos dado não é de temor diga a glória a Deus não é para a gente ter medo de nada mas para a gente confiar ele diz que é de poder o Espírito que Deus coloca em nós de poder e de moderação e Jesus chegou para não deixar ele desabar de vez porque já percebeu que aquela notícia jogou ele para baixo Jesus calma não temas crê somente continua acreditando no lugar de ficar temeroso de ficar comendo acredita no meu poder acredita no que possa ser feito e ele está bom Jesus desceu foi até a casa dele quando Jesus chegou lá a casa já estava cheia todo mundo estava lá por quê? porque havia um esse traço cultural da época as pessoas planteavam quando alguém morria eram dias que eles passavam chorando e planteando dentro da casa e aquele grupo de pessoas que culturalmente exercia essa função de chorar em velório ficava chorando ficava lamentando ficava planteando e quando Jesus Cristo chegou que Jesus entrou na casa estava todo mundo chorando todo mundo lamentando e Jesus chegou dizendo uma palavra que o pessoal ficou rindo dele ficou desdenhando dele Jesus entrou e disse olha por que vocês estão chorando essa menina não está morta mas ela dorme ele falou assim para ele ela estava dormindo para o pessoal ela estava morta por quê? porque para Deus ele muda as situações seja elas quais forem e Jesus falou isso para tentar amenizar o impacto que aquele milagre podia causar e ele não estava querendo se promover através de um milagre ele não estava querendo que o milagre desse notoriedade para ele ou fizesse dele uma pessoa famosa não era essa a intenção dele por isso ele chegou e foi logo amenizando vocês estão aí a menina está só dormindo e foi lá o pessoal começou a rir diz a Bíblia começou a debochar diz a palavra de Deus e ele disse Pedro, João e Tiago vão entrar comigo no quarto juntamente com o pai e a mãe da menina só nós vamos entrar eles entraram no quarto diz a palavra de Deus ele fechou a porta tudo para não gerar exposição depois que ele fechou a porta a palavra de Deus diz que ele chegou perto da menina e disse essas palavras e era maico talita comi ele chegou talita comi ele falou alto porque tem uma própria exclamação ele resolveu chamar a menina lá das profundezas da morte o espírito já devia estar bem longe e Jesus chegou e disse talita comi menina eu te digo levanta-te quando ele falou a menina acordou sentou Jesus olhou para a menina devolveu para os pais e disse uma coisa que parece sem importância que está lá na Bíblia ele falou dá comida para ela dê alguma coisa para ela comer alimentem ela está lá na Bíblia o pessoal deve ter feito lá caldo acho que de surubi como é aquele bichinho sururu acho que o sururu é forte menina estava morta já tem que dar um caldo de sururu preparou um caldo de sururu para ela aí deram lá prepararam o caldo deram para a menina e ele abriu a porta o pessoal o que foi que aconteceu a menina está viva e aquilo acabou impactando todo mundo e Jesus foi embora e resolveu o problema daquela casa daquela família diga a glória a Deus mas o que é que chama atenção nessa passagem da Bíblia uma coisa que sempre Deus está deixando clara para nós o que você pode fazer você tem que fazer amém as vezes a gente quer milagre de Deus mas a gente não quer fazer a parte da gente qual foi a parte do Jairo ele foi buscar a benção foi atrás de Jesus você tem que procurar Jesus se você está precisando de alguma coisa tem coisa que Deus não vai fazer tem coisa que compete a você por exemplo dar comida para a menina Jesus poderia dizer a partir de agora eu dou para ela o poder de uma vitamina forte dê comida para ela porque isso era possível o homem fazer e são assim as coisas que você pode fazer você deve fazer e o milagre aconteceu ali e isso está registrado no Novo Testamento só para mostrar para você que está aqui você quando estiver sem forças você quando achar que está tudo perdido você quando realmente imaginar que teu problema não tem mais jeito achar que tudo tem não tem mais saída essa passagem está aqui para dizer para você sempre sempre Jesus Cristo pode mudar uma situação talvez você esteja aqui com situações assim não iguais a essa mas que não deixam de ser situações que revelam a tua impotência de poder resolver talvez você esteja assim pedindo muito que essa manifestação de Jesus chegue até você você está precisando buscar de Deus alguma coisa para a tua vida buscar de Jesus Cristo alguma coisa para a tua casa para a tua família para um filho um filho que de repente não está morto fisicamente ou biologicamente mas que de repente está morto pelas escolhas que fez e pelos rumos que realmente decidiu tomar na vida e as vezes a gente perde as pessoas isso também você pode perder as pessoas em vida quando coisas e situações a levam para outras direções para distante de você e o que eu estou tentando dizer para você que todas essas situações aparentemente perdidas e sem saídas elas sempre tem solução quando nós procuramos fazer como Jairo buscar Jesus e pedir ajuda e acreditar que ele pode mudar as situações amém a ponto de não ficar temeroso mas acreditar não Jesus vai me ajudar Jesus vai me ajudar e fundamentado nessa fé nessa confiança Deus acaba se manifestando a você se revelando a você e te mostrando que quando você crê somente sempre as coisas acontecem o que é que está te incomodando hoje o que é que está te deixando com essa sensação de impotência o que é que tem deixado você assim já sem saída o que é que está gerando desconforto na tua vida o que é que você realmente admite a sua impotência que você está tentando se acostumar porque você acha que não tem jeito e eu termino essa minha mensagem dizendo pra você seja lá o que for a palavra pra você hoje é essa não temas crê somente você está me entendendo essa é a palavra não temas crê somente se essa situação toda está te deixando temeroso te deixando assustado preocupado inseguro impotente a palavra a palavra é essa não temas crê somente amém que Deus te abençoe louvado seja Deus vamos orar